Na cidade de São Sebastião do Anta, um profissional da área de educação física, ele foi condenado à prisão pela Justiça Mineira por abusar de duas vítimas de 12 e 13 anos. O jornal, eu falei no jornal que é dia de lembrança, é dia de lembrança boa, né? É dia de lembrança boa, porque quando entra nesses trem, abuso contra 12 e 13 anos de idade. Eu vou te contar um negócio, né? O homem de 29 anos, ele era professor de uma escola de futebol. O Miguel Brás, ele tá chegando com informação. Miguel, quando acontece a operação que vai lá e investiga, a gente fica aqui cheio de detalhes, né? Cumprindo o protocolo pra não cometer nenhum lapso. Mas nesse caso aí, nós estamos falando já de uma condenação. Então, tudo leva a crer que já foram feitos todos os levantamentos na fase de inquérito, na fase de processo. E a Justiça considerou, então, o homem culpado. É por estupro, né, Miguel? Bom dia pra você. E, Nico, bom dia pra você. Bom dia a todos, para quem nos acompanha aqui pelo Balanço Geral. Pois bem, como você disse, agora, né, o homem foi condenado. Condenado a 40 anos de prisão em regime fechado. E ele não poderá recorrer da decisão. Além disso, também, Nico, o homem terá de pagar às duas vítimas 10 mil reais cada uma delas por danos morais. Pois bem, as investigações começaram em junho deste ano, quando uma das vítimas procurou o Conselho Tutelar da Cidade para relatar o fato. Além disso, também, no desenrolar das investigações, ficou comprovado que um dos crimes foi gravado pelo próprio homem utilizando o aparelho celular dele. De acordo com a polícia civil, o homem se dizia amigo das crianças e adolescentes que praticavam o esporte na cidade de São Sebastião do Anta. E ainda soube a alegação de que era uma pessoa assídua, fervorosa de uma instituição religiosa. Pois bem, o Ministério Público acolheu a denúncia e ofereceu a comarca de Inhapim. A Justiça entendeu que ficou comprovado que o homem abusou mais de uma vez das duas adolescentes. Além disso, também, ele está sendo investigado por engravidar uma menor no estado do Espírito Santo. Agora, depois de cinco meses, já que todos os trabalhos começaram no mês de junho, saiu a condenação e ele vai pegar uma sentença de 40 anos em regime fechado. Inclusive, na ocasião, noticiamos aqui na TV Leste, Nico. É, tá aí, Miguel. A gente lamenta, né? 12 anos e 13 anos, né? A idade das vítimas. Não, estupro contra qualquer pessoa, contra qualquer idade. Mas nós estamos falando de 12, 13 anos, velho. Agora, imagina você. Como que ficam os pais nessa história? Coloca a criança para fazer uma atividade esportiva, barra de lazer, para melhorar o corpo, melhorar a condição de crescimento, melhorar a coluna, melhorar a interatividade, não ficar estressado e não ficar só no mundo da virtualidade. E quando vai ver... Ah, ninguém aguenta isso, não, hein? Obrigado, viu, Miguel?